Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo aqui pelo seu canal WebGiro. Galeria desde já, dê o like aí caso queira, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, lembrando sempre de acionar aí o sininho. O sininho é importante porque ele te mantém sempre atualizado aí com os vídeos. Pessoas, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou aí na questão daquela denúncia feita aí pelo Pimenta aí do PT, né? Vamos então à resposta de Bolsonaro aí, né? Bom, o presidente eleito aí disse ontem, né, que ao site antagonista aí que os depósitos realizados na conta da mulher dele, Michele de Paula Bolsonaro, por Fabrício José Carlos de Queiroz, se referem aí ao pagamento de uma dívida de Queiroz com o próprio Bolsonaro. Bom, galera, assim de uma maneira bastante rápida aqui e prática, né, o presidente disse aqui ao site antagonista que ele e Queiroz eram amigos. E que emprestou aí o dinheiro porque o ex-assessor do filho aí estava com problemas financeiros. De acordo com o site, Jair Bolsonaro disse que o empréstimo foi de 40 mil, galera. E não foi de 24 mil, como a mídia estava dizendo, conforme consta aí também no relatório do COAF, né? Bolsonaro diz o seguinte, ó, não foram 24 mil, foram 40 mil. Se o COAF quiser retroagir um pouquinho mais, vai chegar nos 40 mil, afirmou ele ao site aí, né? Segundo ele, galera, ele informou que Queiroz fez 10 cheques de 4 mil para quitar essa dívida. Eu podia ter botado na minha conta, diz Bolsonaro. Foi pra conta da minha esposa porque eu não tenho tempo de sair. Essa é a história, nada além disso. Não quero esconder nada, não é nossa intenção, declarou Bolsonaro aí, segundo reproduziu aí o site, né? Sobre a movimentação aí de 1,2 milhão na conta de Queiroz, Bolsonaro disse que se surpreendeu e que cortou o contato com um amigo até que ele se explique para o Ministério Público. Flávio Bolsonaro, galera, disse no fim da tarde aí de ontem, né? Que conversou com o ex-assessor sobre as informações do COAF. Fui cobrar esclarecimentos dele do que estava acontecendo. A gente não tem nada a esconder de ninguém. Ele me relatou uma história bastante plausível. Me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações. Portanto, ele, assim que for chamado ao Ministério Público, vai dar os devidos esclarecimentos. Só que quem tem que ser convencido não sou eu. É o Ministério Público, né? Bom, então vamos comentar isso aí, galera. Bom, o Queiroz, é óbvio que ele precisa, então, virar público aí, né? Dar essa explicação a público que o Flávio Bolsonaro disse que é plausível, né? Se a explicação é plausível, por favor, Queiroz, se apresente, cara. Se apresente porque está gerando aí um desgaste político aí à toa. A mídia está fazendo uma força muito grande aí pra que isso se configure numa suspeita de corrupção aí, assim, entre Bolsonaro, Michelle, aquela coisa. Galera, vamos analisar uma coisa aqui que é mais simples do que uma conta que 2 e 2 dão 4. Vamos lá. Caso de corrupção configurando o quê? Depósitos de cheque. Tudo com nomes ali, tudo ali. É, seria burrice, né? Porque se tem algo que é fácil de rastrear, são cheques, né? Então, não tem na história aí casos de corrupção com cheque. Na verdade, aí, 10 cheques. Então, vai vendo essa conta aí, não tá batendo esse caso aí, né? E outra coisa, mesmo os depósitos, o saque ali de 300 e tantos mil ali, tem os nomes de tudo. Tem o nome de quem depositou, tem o nome de quem tirou. Então, galera, não dá pra configurar isso como corrupção. Seria inocente demais ali. É lógico, o Queiroz aí precisa, como eu já disse, né? Ele precisa se manifestar aí, tudo sobre isso aí. Mas você vê que foi tudo praticamente explicado aí, né? E é lógico, vão seguir especulando mais coisas, né? Talvez Bolsonaro tenha que voltar a falar sobre isso. Flávio Bolsonaro e tal. E eu acredito que Michelle nem vai falar nada sobre isso. Porque é aquele ditado, quem não deve, não teme. Eu, pessoalmente, estou totalmente convencido disso aí, galera. Então, eu não vou pegar aqui os detalhes desse caso aqui, porque senão o vídeo ficaria longo demais aqui. Talvez ficaria até um pouco maçante aí, né? E mesmo porque os detalhes desse caso aí tá exposto aí nos veículos de comunicação, na mídia, né? Nos sites aí e tudo. Mas se vocês aí forem aí e analisarem de uma maneira imparcial, vocês vão ver que esse caso não é robusto o suficiente pra se configurar em corrupção. Como eu já disse, tá envolvendo o quê? Cheques, galera. Cheques e depósitos e saques ali com nomes de todo mundo ali. Então, não parece tão robusto pra dar a um caso de fraude, corrupção ou coisa parecida aqui. Pra mim, é só mesmo aí um terrorismo aí que o PT tentou fazer e tal. E é claro, a mídia, nossa, a maioria, grande parte da mídia é de esquerda. E é lógico que vão tentar pender pro lado de corrupção. O que não vai se confirmar, porque não é, galera. Eu simplesmente acredito nisso. Não é, não tem nada de corrupção aí, não, né? Então, esse foi o vídeo de hoje aí. Se gostaram, dê o like. Já, já eu volto trazendo outros vídeos pra vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.